Gente, ontem eu não gravei mais pra vocês, porque, gente, eu cheguei, meu celular acabou a bateria, mas a gente só foi andar na orla e comer um pastel e comprar esse chapéu. Olha, comprei esse chapéu pra mim maravilhoso, e eu vou com ele. Hoje é quarta-feira, estamos indo pra São Miguel dos Milagres, eu acho que lá é maravilhoso, só pra mostrar. Comprei esse chapéu, gente, olha que coisa linda, maravilhoso. O Vi comprou uns bonés pra ele, dois bonés pra ele, e a gente estamos indo pra lá, gente. Vou gravar um pouquinho de lá pra vocês o que eu consegui, porque meu celular não carregou essa noite, não sei porquê, tá 50% de bateria só, mas o que eu consigo, eu vou gravar pra vocês como é lá. É incrível esse maceio, ó, tudo aqui é lindo, gente, eu tô mostrando tudinho pra vocês que eu tô consciente, espero que vocês estejam gostando, e é isso, bom dia, meu povo, e vamos lá comigo pra mais esse dia. Turistano no Maceió. Já estamos no ônibus, a caminho de São Miguel dos Milagres. Agora vamos, é, duas horas, amor, de viagem? Duas horas de viagem a gente chega lá, e aí eu mostro pra vocês como que é lá, diz que é maravilhoso, né? Bora lá então. Gente, tá tendo alguma coisa aqui na pista que a gente não conseguiu passar, ó, tá um trânsito. Então a gente vai pegar, como a gente vai fazer o poste de jangada, vamos pegar ali na frente da igrejinha que o Anderson nos casou, vamos pegar a jangada ali de frente da igrejinha. E depois a gente vai pro restaurante, aí eu vou mostrar pra vocês a igrejinha, gente, que visão, que vista maravilhosa. Tá certo ele, viu, de casar ali. Tá errado, não. Vou mostrar pra vocês lá. E o vi tá ali, ó. Vamos lá pegar a jangada pra gente fazer o passeio até as piscinas naturais. Tô falando que nem tem nenhuma parada aqui na igrejinha onde o Anderson casou. Mas como que deu ruim ali na pista, então a gente vai pegar a jangada aqui. Então a gente vai acabar conhecendo, tirando uma foto, mostrando pra vocês como é que é. Tudo porque deu errado lá na pista, gente. Mas tá bom. É bom que a gente conhece aqui, parece que é maravilhoso o lugar. Lindo, lindo. Né, amor? Essa é a igrejinha, gente. O salão, onde que foi, a hora que começou a chuva e a igrejinha. E olha essa vista. O cara vim buscar a gente, né, amor? Pra gente andar de jangada, gente. Pra gente ir nas piscinas natural daqui de São Miguel dos Milagres. Ai, que lindo. Que lugar lindo. Maravilhoso. É maravilhoso. Sabe aquela cena de TV que a gente vê as fotos e a gente fala, não é verdade. Tem Photoshop, não sei o que. Não, gente. São Miguel dos Milagres é um verdadeiro paraíso. Aquela igrejinha que o Indersson Nunes casou. A gente tá andando aqui agora. E, gente, é muito lindo isso aqui. Olha isso. As águas são verdes. Verdes, verdes, verdes. São maravilhosos. Que lugar mais lindo. É o paraíso mesmo. Maragogi é lindo. Aqui é maravilhoso. Não tem como escolher. Traduzindo. Maceió, Alagoas. É incrível. É incrível. Agora a gente tá indo pra piscina natural de São Miguel dos Milagres. Estamos na caminha, né, amor? Olha, gente, que lugar lindo. Olha lá atrás a paisagem. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Quanto mais dentro do mar a gente fica, mais lindo fica. É muito lindo esse mar. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Maravilhoso. Sensação boa, né, amor? Melhor do mundo. É muito lindo isso aqui, né? Olha essa água, gente. Vocês não conseguem ver o que a gente vê aqui. É verdinha. É verdinha a água, verdinha. Chegamos. As piscinas naturais de São Miguel dos Milagres. Olha, gente. Olha, gente. Eu nunca vi um mar tão lindo igual esse. Se bem que eu não conheci o mar, né? Então eu não sou muito referência. Né, amor? Eu tô falando que eu nunca vi um mar tão lindo desse jeito. Mas eu não conheci o mar, então eu não sou muito referência. Mas é que aqui é muito lindo. Muito, muito lindo. Olha, gente. É transparente essa água. Olha isso. É transparente essa água. Dá pra ver certinho o fundo do mar. Olha lá o povo em pé lá, ó. Olha onde a água bate. Vamos descer de celular aqui pra gente gravar um pouquinho. Aqui, ó o Vi. Além de ser muito baixinha, a água é quentinha. A água é quentinha. Olha aí. Espera aí que eu vou pedir pro Vi me gravar. Olha que lugar mais lindo, gente. Que que é isso? É coisa maravilhosa. A água é transparente. Transparente. E vocês estão vendo o meu pé lá no fundo. Olha isso. É muito, muito lindo aqui. Deixa eu ver. Vamos ver os cabelos aqui. Oi, amor. Já arrumamos um negócio pra mergulhar aqui. Um óculos pra mim. Eu amo ficar mergulhando e ver embaixo d'água. Gente, amei esse negócio. Ficar mergulhando. Não dá nem nem. E aqui, ó. Eu tô andando na água, gente. De boas. Que paraíso. Isso é muito, muito lindo, gente. Olha pra lá, ó. Olha, coisa linda. Eu tô apaixonada nesse lugar. É mais bonito que Maragogi, na minha opinião. Na minha opinião, é a piscina natural mais linda. Mais linda. Já fui em Pajussara, em Maragogi. Mas aqui, incrível. Ai, que praia linda. Olha, é muito maravilhoso aqui. Nossa. É uma vista muito linda. Não é, amor? É muito lindo aqui, olha. E pra mim, a piscina natural é a mais linda aqui. Minhas lindas, já chegamos no hotel. Jantei samba e não mostrei pra vocês porque meu celular não é um dos melhores. Ele acaba bateria e ele deixa a gente na mão. Então, eu tive que deixar ele carregando um pouquinho. Fui, comi um samba, eu tive um sorvetinho. E agora eu tô aqui no quarto. Preciso responder as mensagens que deixaram no Face sobre a viagem, sobre o casamento ainda. Vou descansar um pouquinho. Preciso editar o vídeo pra postar amanhã. Se Deus quiser, eu vou editar o vídeo. Vai ter vídeo no canal. E é isso. Espero que vocês entendam essa minha ausência aí no canal. Porque tá muito corrido aqui. A gente acorda cedo, vai pro passeio. A gente chega derrotado. Eu tento, mas, gente, é muito cansativo. Acabo dormindo. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. De maragogi, eu não mostrei ontem, mas vou mostrar pra vocês hoje. Eu trouxe essas bolachinhas, ó. Que a minha prima veio aqui da outra vez e ela falou que era muito boa e ela queira de maracujá. Então, eu trouxe pra ela, trouxe pra mim. E é mesmo incrível, gente. Essa bolachinha é muito, muito, muito gostosa. E elas vendem assim, ó. 5 reais de espotinho recheada. E vendem assim também, ó. Esse aqui é 2 por 5. Eu comprei dos dois jeitos pra me levar. E também... Tô pegando tudo aqui na mesinha. Comprei dessas cocadas de lá, que é maravilhosa, gente. Eu comprei 4 cocadas por 10 reais. Nós compramos. E isso foi o que eu trouxe de maragogi. Ontem, São Miguel dos Milagres. Hoje me surpreendeu. É um lugar maravilhoso. É incrível. Tô apaixonada. Se fosse pra mim repetir algum passeio, seria São Miguel dos Milagres. Lá é incrível. É calmo. O mar é verdinho. É transparente. A água é tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like. Se inscrever no canal pra acompanhar os vídeos que vão vir por aqui. Um beijo. E até amanhã. Porque eu vou continuar gravando os passeios aqui, postando pra vocês. Tchau! Tchau!